Pessoal, vamos falar sobre a Starlink, que diz que pode cortar o acesso do usuário e piratear filme. Vamos entender direitinho como é que aconteceu esse negócio. Essa notícia foi sugerida pelo Rei dos Piratas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A Starlink, vocês sabem, eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre ela. A Starlink é uma empresa do Elon Musk, cuja ideia é prover informação via satélite, internet via satélite, de uma forma muito melhor do que é hoje. Hoje em dia você já tem internet via satélite, mas são satélites que andam muito alto na atmosfera, muito distante do planeta Terra. Então tem uma latência muito grande na comunicação, a capacidade é relativamente pequena e coisa e tal. A ideia do Musk é colocar satélites em uma órbita muito mais baixa, de forma que a latência fique menor e coisa e tal. Já são mais de 1.500 satélites que já estão em órbita. Aqui no Brasil, a previsão é disso chegar no final de 2021. Se você entrar lá na Starlink, você já consegue fazer a sua inscrição para receber. Você bota o endereço aqui do Brasil, eles já vão falar para você que a previsão é chegar no final de 2021 e coisa e tal. Mas aí a grande questão é a seguinte, como a gente falou, essa alternativa, essa rede alternativa do Elon Musk é uma coisa positiva, justamente porque dá mais uma forma das pessoas se comunicarem e coisa e tal. Aí o que aconteceu? Um usuário recebeu um aviso de que ele poderia perder a internet dele porque ele pirateou um filme. Aí o pessoal, caramba, olha que absurdo, Elon Musk, sei lá o que, controlando o pessoal. Gente, olha só, vamos entender o que aconteceu. Olha só, primeiro, o cara fez isso de propósito. O usuário falou que ele estava baixando o torrent sem usar VPN para ver o que aconteceria e finalmente recebeu um aviso. Ou seja, ele sabia, gente, se você vai baixar filme, baixar alguma coisa, você tem que usar torrent, tem que usar VPN, todo mundo sabe disso. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? VPN pode até não ser suficiente, talvez você tenha que usar mais um torrent, um onion router para evitar qualquer coisa. Agora, olha só, o que ele recebeu aqui, olha só, a Starlink mandou para ele. Nós recebemos uma notificação de um proprietário de conteúdo, um proprietário intelectual, dizendo que você usou o Starlink para baixar material indevido. Então, ele falou que, repara o que aconteceu aqui, notice, essa notificação é judicial, tá? Pode ser judicial, pode ser judicial. De qualquer forma, é baseado no Estado, ou seja, o cara, a gente já viu isso acontecer, eu já falei que tem algumas pessoas fazendo isso aqui no Brasil também, empresas de advocacia fazendo isso, eles criam uma CID lá no torrent, com aquele vídeo, aí eles percebem as pessoas, pegam o IP das pessoas que baixaram aquele conteúdo, e aí usam isso para perseguir legalmente essas pessoas, é uma besteira, não dá em nada e coisa e tal, mas o que aconteceu aqui foi justamente isso, né? A Starlink, embora seja uma empresa que está oferecendo uma alternativa e coisa e tal, ela, eventualmente, ela certamente é centralizada, não tem esse negócio, a empresa em si é centralizada. Então, ou seja, o grande problema que eu vejo aqui foi justamente o cara ter usado o troço sem um VPN. Tá na cara aqui. A Starlink não tinha o que ela pudesse fazer, ela foi acionada judicialmente, pode ter sido extrajudicialmente também, mas foi extrajudicialmente. Elas sabem que isso pode ir para a justiça depois, então eles tinham que tomar alguma medida. Então, na verdade, isso daqui não diz que a Starlink está sacaneando o cara, está dizendo só que o cara é aquele negócio. Copyright existe aí, eu, propriedade intelectual, não existe de fato, mas que existe um governo querendo impor essa coisa, existe. Um monte de gente armada aí que acha que Copyright existe, e aí, se você quiser brigar com esse pessoal, é complicado. Então, é o que eu falo para vocês. Qual foi o erro do cara aqui? Isso quer dizer para mim que a Starlink... Ah, então não dá, a Starlink não... Lógico que a Starlink é centralizada, é lógico que ela é um problema isso, mas ela dá uma alternativa. Hoje em dia, você aqui no Brasil só tem provedores brasileiros, todos eles ligados ao governo do Brasil. Quando tiver Starlink, você vai ter uma outra possibilidade, que não tem nenhum governo brasileiro que pode fazer isso. Ah, mas o governo americano pode, o governo americano pode, pois é, ainda é uma empresa centralizada. Então, é uma alternativa, é uma coisa boa, é melhor você ter mais de uma alternativa do que não ter, mas esse tipo de coisa, claramente o cara fez de propósito, estava baixando torrent sem VPN e estava pedindo para receber uma notificação dessa. Então, eu não vejo isso daqui como uma coisa muito séria, não. Eu acho que é o esperado, no final das contas. No final das contas, a Starlink não tem muito o que ela possa fazer para evitar esse tipo de coisa. Se ela não fizer alguma coisa assim, ela vai ser responsabilizada no final das contas. Então, é isso daí. Continuo achando que é uma excelente alternativa à Starlink. Mas você tem que tomar cuidado. É lógico que é uma empresa centralizada, não tem o que dizer isso. É evidente que se eles resolverem te censurar, vão te censurar. Se o governo americano, se a sua única opção for a internet ver Starlink e o governo americano for contra você, meu amigo, você está ferrado. Mas para a gente aqui no Brasil, repara, você tem agora duas oposições. Se o governo brasileiro estiver te perseguindo, você tenta Starlink. Se o governo americano estiver te perseguindo, você faz as internets locais aqui. Você ganhou uma possibilidade a mais. Então, no final das contas, na minha visão, ainda é positivo, apesar de tudo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e vamos lá.